Vote nos deputados progressistas. Sou Tiago Pedagrande e vou ser deputado estadual para defender o agronegócio e a agricultura familiar. Vou trabalhar pelo pequeno e grande produtor do campo. Fui prefeito da cidade de Faina e conheço bem as necessidades do Vale do Araguaia e todos os municípios goianos. Meu compromisso como deputado estadual é valorizar as associações e entidades filantrópicas que prestam um belíssimo trabalho social. Vote Tiago Pedagrande 11222, a força do campo. Meu senador é Baldi.